17 do 11 de 78 Ó, mão no ouvido, ó, mão no ouvido, gente, ó Tá ligando Não, o cara tá assim, ó, colocando a mão no ouvido Não, eu tava ligando O outro também com a mão no ouvido Ó, tudo com a mão no ouvido Ó lá, ó Eu acho que não deu certo Eu acho que não disparou, a dinamite não deu certo, irmão Ia lá de embora, né Ó lá, ó Não explodiu, viu Vamos ver se eles vão voltar lá É só se a dinamite estiver dentro do caixa Ó lá, ó Não detonou, viu Ó, ó Não detonou Não detonou o município, ah, explosivo Não detonou mesmo Tinha explosivo Meu, bobear tinha fuzil lá fora, irmão, na cobertura, hein Tinha, o cara que me recebeu na outra coisa Olha lá, eu tô com feta, né, lá Oi, meu Explosivo, acho Não, explodiu Explosivo, hein Os trouxas veio tudo na porta, rapaz Os caras conhecem, viu Pode estourar, pode estourar Olha lá, o cara O cara que armou explosivo foi o que veio com a mão no ouvido Aqui, o que saiu o primeiro Ó, ó o cara com a mão Esse aqui tá no celular Esse aqui tá no celular, né Deve ter alguém aí fora, né Ó, ó Não vai explodir de novo, ó Presta atenção Ó a tranquilidade daquele cara ali, ó Ele que armou, ó Rapaz, não estourou, bicho Não detonou, cara Não detonou, cara Que ruim, cara, esse cara Que bom, né, que não estourou Se estoura, mas não Ele ia derrubar esse prédio aí inteirinho, cara É estrutural? Estoura, não Olha só, deixa eu pegar lá Porque não tem nada Olha esses caras lá que você tem dentro do caixa, hein Não, não tá dentro do caixa não Ela aí, ó